Olá, aqui é o MP do RaktusCast e vamos continuar brincando com esse joguinho aqui Nosso deck Boros Burn, Super Burn Tem umas coisas pra vender, não tem? Que eu tinha ganho até uma Dual Land na última partida Não que eu vá vender Só fazer uma manutenção aqui Acho que eu até devia editar essa parte fora Vamos lá, de vermelho tá ok, de verde tá ok Multicolor, tem Raktus Return Eu vou vender, assim como eu vou vender isso aqui Eu tô priorizando ganhar grana porque vai que eu trombo outra daquelas lojas E aí vai ser interessante Não, vai ser interessante Ter grana, né Eu já levantei bastante grana novamente Então tá, já falei com você Pra saber o que ele tá falando aqui Ainda tô falando do Arzacol Então, uma coisa, né Esse plano aqui é Xandalar É um mapa de Xandalar Mas, poxa, se eu fizesse um jogo desse hoje em dia Quem sabe você pudesse trocar de plano Quem sabe você pudesse, por exemplo, ir pra Ravnica E aí fazer uma campanha semelhante Mas todas as cartas seriam das seis coleções que ocorreram em Ravnica Isso aqui legal Ó, tem que ir pra oeste Sim, Cold Snap Tower Ok Onde é Cold Snap Tower? Aqui, ó Essa é um pouquinho longe Mas é só seguir pra esquerda que tá ok Vamos lá E aí você poderia ter um plano também Onde, por exemplo, só se joga Commander Ou um plano onde só se joga Pauper E aí você só pode montar deck Pauper E as recompensas e as cartas são todas Pauper Isso seria interessante Eu gostaria de jogar assim Vamos lá A minha ante, tudo bem você perder isso aqui Porque eu já tenho uma outra Ele não tá passando nada demais Que isso, é raro E aqui Bizarra essa carta Muito ruim Mas é um deckzinho de Goblin, pelo jeito É Obrigada, Baloeira, Goblin Vamos lá Eu tenho um Cavaleiro Branco E tem uma Planície Então é bom eu buscar uma outra Acho que eu não tenho outra Planície, né? Hum, não Ontem é a montanha mesmo Ele vai me atacar Ó, colocou a força do Gip Já me deu um 2x1 ali De graça E... Fire Ambush Serum Spear Hum... Melhor usar uma Fire Ambush Vamos ver Engraçado, né? Como os encantamentos Eles continuam te dando 2x1 Mas... Ainda vale um pouquinho a pena usar Ixi, Goblin Ih, tudo tem travessia Ok Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar Bolt Aqui Isso aqui é um Goblin É um Goblin Vou dar Bolt aqui O que isso aqui faz? Ele não desvira Ah... Eu prefiro trocar pela minha Fábrica de Mística Sim Eu prefiro E eu tô muito precisando comprar um terreno agora Ok Ah... Travessia de montanha Quando você não controla um anão Sacrifique esse cara Ué? Não Quando você controlar um anão Sacrifique esse cara Tá bom Hum... Ainda assim Deixa eu ver Tô com 3, 6, 9, 12 de dano 13, 14 Falta pouco Ah, vou tomar esse dano Falta muito pouco Ok Vou dar uma Hélice de Raios nele Vou dar um Lightning Bolt nele também Mas... Não... Ainda não Ariflama Hark Ok Isso agora me deu medo Eu vou ter 2 turnos de vida Esse mais um Hum... Eu só consigo dar 3 de dano agora E depois mais nada Então... A não ser que eu compre só Uma... Uma fonte branca Eu vou ter que dar dano nos bichos dele Então tudo bem Vamos lá Ok Hum... Spirit Link pode ser útil Então vem você Na Brigada Baloeira E... Hum... Vontade de dar uma Blaze Num desses caras Ok Vai Blaze aqui na outra Ok Preciso muito de uma fonte branca Agora que veio fonte branca Mas os bichos dele Estão... Droga Os bichos dele Tem travessia Né Vamos conselar Baixar Silver Knight Tem produção contra o vermelho E os Assyrian Spear E torcer pra que ele não tenha dano direto Tudo bem Bloquear aqui Por que não? Ah... Tem travessia de montanha Essa bosta Perdi Tudo bem Tudo bem Sem problema É só pegar um terreno de novo Cadê o terninho? Cadê? Ué Não tem uma outra Terra Morphic? Certeza que tem Algum lugar aqui Eu tenho certeza que eu perdi a Terra Morphic Não Ué 40 cartas ainda no deck Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Onde que eu tenho que levar o negócio Continuar indo pra esquerda Né? Vamos Hum... Vamos batalhar Vai Vamos lá Tem que pegar dinheiro De jeito Ah... Clifthop De jeito Ok Vamos passar Isso aqui Duas manas Destrói Aura Que está em um terreno Boa Essa carta Tem Duas manas Vão voar N pra 1 Que bizarro Agora é que eu já tenho dano suficiente pra matar Né? Tá bom Alice em você Rai em você também Ok Fire Ambush Ok Baixar isso aqui Pegar montanha Passar Ok Ok Vai ganhar um divito do turno Então Vai tirar aqui Ok Pegar carta Tem que ir pra uma vila pra vender carta Vamos duelar com esse fungos de novo Tá apostando oasis Ok Tá na hora de pegar uma montanha E passar O que mais? Vamos pegar planície E Passar Deve ter baixado uma Terra Morphic Terra Morphic Ok Ok Pegar montanha E passar Sim Pegar isso aqui Acho que já dá pra começar a brincar Né? Agora que veio o Blaze O Blaze tem potencial de dar muito mais dano Ele até descartou o que? Mantei o Mediwilds Vamos passar? Vamos passar? Vamos passar Tudo instante na mão Tanha Vamos passar O que mais? Magma Jet em você Lightning Helix em você Lightning Strike em você O que mais? Isso aqui sim Ok Ok Dá um Blaze De 5 em você Se você tiver Force Spike É bom Pegar as cartas Olha E Cargio Aces Vamos ver onde que é o Cargio Aces Cargio Aces Ah Tá lá Eu vou ter que riscar o Amuleto Branco Eu não consigo chegar lá Tem Ganha o Amuleto Ok Passar daqui Começar uma parte O que mais? Derrotar um Fungus Master Acabei de derrotar um Ele vai me dar qualquer carta verde Montanha Ok Meditar meu deck Que eu vou colocar mais uma Mais uma Planície Cadê Planície? Planície Planície E tirar uma Montanha Pronto Terra Morphic Terra Morphic Tem 3 Cadê? Foi? Foi Por que que tá com 39 cartas então? 3 6 7 8 8 com 6 14 15 Falta um terreno Capuca de Mística Isso aqui Isso aqui Ué Falta um Planície Eu tinha colocado mais um Planície Planície Pronto Agora sim Ok Eu vou Olha esse mapa de novo aqui Não dá tempo de chegar lá É melhor riscar um Amuleto Mas antes eu vou completar essa missão sim Derrotar o Fungus Master Dá tempo 3 dias pra derrotar o Fungus Master É esse aqui? Não Mas eu vou tentar de cocajita Ele tem um Jusserre Olha Vamos lá Vamos lá Tá Tá Ih Onde é que rápido Isso não é bom O que mais? Eu não tenho também Eu tenho muito dano na mão Mas Deixa eu ver quantos tem 1, 2, 3, 4, 5 Tenho 15 de dano na mão Precisa comprar um bicho Eu vou tomar isso aqui de novo Soldado Iotiana Ah, agora com isso aqui Tá mais fácil Nossa Preciso engatar Preciso comprar mais Burner E o Soldado Iotiano Vai ser muito chato Vamos ao Alice no oponente Ok Ganhar um pouquinho de vida Dragão Filhote de dragão Ah, legal Spirit Link Aqui E vamos passar Ok Me dá dano eu vou ganhar vida 2, 2, vigilância Se eu tomei a decisão de correr com ele E só estou comprando o terreno Não pode ser bom pra mim Vamos ativar a fábrica de Misha Ok Vamos bloquear Vamos bloquear esse cara aqui O que que ele vai fazer Tá em resposta Eu vou pumpar o meu cara Resposta eu vou pumpar Pra ganhar um pouquinho mais de vida E... Ah, droga Ai ai Tem 6 de dano aqui Preciso de 8 Acho melhor começar a destruir os bichos dele Não é? Talvez seja melhor mesmo Se eu comprar uma blazer Eu consigo recuperar Dessa falta de dano absurdo Aqui Mas por enquanto Olha lá Só terreno O deck está me zoando Aqui tem 6 de dano na mão E 3 de vida Tudo bem Tudo bem O que que é isso aqui? É... Povo da caverna Eu lembro Já abri isso aqui em booster 3 manas 1, 4 Mais 1, mais 2 Quando ataca A criatura Eu ganho a travessia de montanha Isso é chato Pode ser muito chato Travessia de montanha Eu não gosto Tá, vamos passar Atacou com tudo Talvez eu queira matar o bicho dele Acho que vai ser interessante matar Um hélice de raios, inclusive Ok, tomei 1 O que mais? Ah, isso é que eu queria ver Uma blaze Ok Vamos atacar Vamos trocar 1 por 1, né? Toda hora Deixa eu ver quanto eu consigo dar de blaze 1, 2, 3, 4, 5 6 de blaze Ok Então tenho 9 de dano na mão E ele tem um colosso de sarja Eu bloqueio 2 Tomo mais 1 8 Oh, droga Vou ter que fazer algo Que eu não quero aqui Vou ter que fazer o seguinte Bloquear aqui Dar mais 1, mais 1 pra ela mesmo Dar um magma jet aqui E dar syringe spear aqui também Pra ficar com um dúvida Fundo, fundo Acho que não tem nada que possa me salvar aqui Não Infelizmente Digi Vamos conceder Perdi 1 bolt Ainda bem que eu tenho outro Edit Lembrando que a nossa missão atual Cadê o lightning bolt? Cadê o bolt? Ué? Ah, eu perdi o que estava na No side? Que estranho Ah, o jogo substituí imediatamente É por isso Agora eu entendi O jogo substituí imediatamente Lembrando A nossa missão é primeiro derrotar o fungos master E depois usando a nossa habilidade Pra ir até o crag oasis E até o emissário O fungos master é esse cara aqui Esse trollzinho aqui Isso Olha Lembra desse cara aqui? Feiticeiro pródigo Ele começa com barreira de madeira Zero três Dezesseis de vida O que eu não gosto muito de saber Vamos lá Pegar uma planice E vamos brincar Não fiz nada Ok, vamos jogar esse cara Esse aqui causa dano, né? Então previne dano Ok Então não adianta nada Atacar com o meu carinha E... Vamos passar? Vamos passar Tá bom Esconjo, né? Vamos ver como que acontece Com nossos draws Tô feliz com esses draws Se ele continuar não fazendo nada Tá bom Vamos usar o fire ambush Aqui Vamos ter midwilds Ok Ele pega terreno É isso? Isso É um ramp Que é mais magma jet Aqui Só pra escolher o que a gente compra Vamos pro fundo Vamos pro fundo Eu não quero terreno Eu quero mais burn Sem problema Ok Terra morph aqui Vamos usar Ok Pegar montanha Lightning Hedix Nele Ok Tô jogando no malturno Principalmente porque ele tá tapado, né? Clifftop Fire ambush Aqui Resolve? Resolve Beleza Vamos pegar as cartas Biorritmo Cara, biorritmo é uma maneira legal De vencer o jogo também Qualquer carta verde Que eu queira Carta verde tem uma interessante Mas eu acho que não tá aqui Que é regrowth Pra jogar com as power 9 Depois Ah, tem regrowth aqui Ótimo Ótimo Deve ter outras cartas interessantes Tipo O titã verde Vamos ver se tem titã verde Só por curiosidade Primeval titan Primeval titan Primeval 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 titan Não, não tem Que pena Nossa Tem pra me Speakers Ah não Tem pra me Voltar Então Que legal Hum, interessante Tem alguma outra carta Ordem natural Natural order Será que tem? Dá pra fazer um deck Com uma Incondition alternativa Tipo Natural order Pra um bicho De cinco cores E depois jogar Prom progênitos Por exemplo Ou jogar o Vitória da coalizão Que eu sei que essa carta Tá aqui também Vamos ver Natural order É Tá aqui Não 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 tem Acho que regrowth É uma É uma aposta segura Vamos pegar regrowth Tá guardadinho E agora a gente usa A nossa habilidade Pra cá Pronto Vem, vem, vem Isso Olha, eu nem tenho opção Aqui, eu vou ter que duelar com ela E apostar o que eu tenho Ela aposta castelo Enquanto eu aposta um burn spell Muito injusto Eu quero jogar primeiro sim Doze de vida Ou seja Quatro burn spell Mataram Eu tenho Um Dois burn spell Porque Magma já só dá dois Então eu vou começar Calca de Misha Vamos lá Se ela não precisa Dois de dano Ok Belém Deligente, hein Opa Fábrica de Misha Vamos transformar Assembleia Worker Ok Conta cá Dois de dano Espero que você Não ganhe vida Mais uma fábrica Sim Mais uma fábrica Transformar Assembleia Worker Ok Devia ter pagou Manualmente Com o platô Pra poder usar a habilidade De Mas tudo bem Se ele baixar alguma coisa Que ganha vida No Pois eu dou lightning bolt Em resposta Não Então bolt em você O que mais Baixar a terra morphic Sim Pegar Montanha Eu vou guardar Os burns Baixar algum Espiritismo Malvado Não Então magma jet em você Tá 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 Você Pronto A vilazinha Tá salva Mas nós voltamos Pra essa parte do mapa Que nós já conhecíamos Então Mas agora que a vila está salva Vamos subir um pouquinho E já 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 eu termino o vil Não Não me alcança Olha como ele anda lento Nesse lugar Vamos subir um pouco Isso Tem quest aqui Retraib Elder Carim Produção contra o azul Legal Vamos saber que tem essas cartas Estratas Os encantamentos Isso aqui pode ser útil Tem deck de encantamento Mas eu preciso de dinheiro Biorritmo é legal Eu acho que eu vou equipar Biorritmo Ele não é tão caro assim Castelo Vamos vender isso aqui Vamos vender isso aqui O que mais Vender aranha gigante Como é que ele fica voltando Aqui o tempo todo Então por causa disso Eu vou Simplificando Tá Tá Vendo isso Dá pra fazer deck de fractures Também Olha só Dá pra fazer A A rejogabilidade Desse jogo É impressionante Tem muita coisa Pra fazer Dois de dano A cada criatura E a cada jogador Não Regrowth Tudo bem Typhoon 3 manos Causa dano No meu oponente Igual o número de ilhas Que ele controla Pode ser bom Como sai de board Mas não Prefiro dinheiro Que mais Oasis Vamos vender oasis Isso aqui Ring Os imortais Nossa Não Quanto de dinheiro 3 mil Olha a quest aqui Derrotar um necromancy Ele vai me dar o que? Dois amuletos verdes Vamos tentar Eu não gosto de necromante Não sei se meu deck Pode derrotar um necromante Inclusive tem um carinha aqui Que depois que você vence Ele te dá uma bênção Que é você poder escolher Um dos inimigos do jogo E olhar o deck dele Né Droga Também não gosta De sentar o xamã Tá colocando uma dual Blend aqui Ele também Então tá justo Primeira aposta justa Que eu vejo Como eu tenho o silver knight Em um dual normal É melhor pegar uma planície Com isso aqui E passar Eu prometi terminar o jogo Né Depois dessa aqui Então eu termino Vou pra uma vila E terminei esse episódio Ok Carry on Vou atacar com isso aqui Vamos Ok Se ele pumpar isso aqui Paralisar Ok Vai atacar Pumpou uma vez Pumpou duas Eu acho que eu vou matar Em resposta Deixa eu ver Eu tô com Doze de dano na mão É mas tem blaze É mas É mas tem duas Elices Então tudo bem Vamos lá Vamos com bolt Mas agora sim Agora tá Tá bonito Tá bonito GG Tem problema Lift top Ok Vamos passar Ok Ele vai continuar Pumpando ela Jogar com isso Jogar com isso E no meu turno é GG Aproveitar Até que ele tá tapado Aí Fire ambush GG Pronto Legal Vou pegar as cartas Ó tem até dual land Também Legal Ganhei amuleto Eu precisava encontrar um Será que é esse aqui? Enchantress Vamos lá Eu preciso encontrar o necromancer Se bem que essa região aqui Não vi nenhum necromancer ainda Eu sei pela skin dele De montanha Aspecto de lobo Mais x Mais y Vamos baixar o que é isso aqui Eu acho que eu tenho dano pra matar ele Coral realm O que é que isso aqui faz? 3 mana Descarta uma carta Por uma carta Eu ganho mais 2 Mais 2 Vamos dar 2 aqui Eu tenho blaze aqui Eu tenho blaze aqui? Já tem Então Pro fundo Pro fundo Também Mais isso aqui Ok Passar Web Nossa Tá bom Vou dar spirit link Então Pro bicho dele Vou atacar o teu primeiro Ok Vamos dar isso aqui Vamos dar spirit link aqui E fire ambush aqui E fire ambush aqui Ok Copa de mística Vamos atacar isso aqui de dano Ok Vamos dar Uma jet Ok Ahn Nenhuma dessas Eu quero burn direto Ok Tá ganhando 1 de vida Tudo turno Vombat raivoso Olha só que legal essa carta 4 mana 0 1 vigilância Mas ele tem mais 2 Mais 2 pra cada aura Anexada a ele Legalzinho Ok Copa de mística Blaze pra 5 E você? Sim Isso Vamos pegar as cartas Eu vou terminar o episódio por aqui E no próximo A gente tenta encontrar Esse necromancy Tá Até a próxima Falou